Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse lá que eu não fui Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender O que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que fiz de Por onde andar onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Eu não sei se eu Não vá pensando que eu sou seu Não, não moro Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando Não faça assim Não faça nada Sou seu Você é bem fácil demais E não parece capaz De cuidar Do que é seu